Bom, meu nome é Victor Beira Alcancello, sou o professor da CBC, vou estar com vocês ao longo desse quadro de metas, na turma de território de sociedade, vamos estar aqui sempre nas segundas quartas, né? Bom, eu sempre começo, né, o rumo, eu vou colocar os slides no TG, eu acho que eu já apresentei todo mundo, se alguém não tiver no TG ainda, na lista de chamadas, escreve um e-mail, caiu a disponibilidade, bom, tentei encontrar todo mundo que estava no articulado, mas sempre tem mudança todo dia, na primeira semana, né? Então, para ver, ainda tem alguém que ainda não coloquei lá no site, mas de qualquer forma, é o site aberto, né? Então, território de sociedade, todo mundo vê, lá no TG, dá para você entrar, e aí lá vai ter, eu vou deixar os slides com os contatos para você, então, eu, como professor, eu sempre tento ser o máximo possível acessível a usar o público, mas podem mandar e-mail, ligar, mandar WhatsApp, Facebook, qualquer outra rede especial, eu estou sempre à disposição, tá? Não tem problema nenhum, incentivo até que você tenha contato, e se não para mandar, corrente, essas coisas, relacionada à disciplina. É, pois é, mas, estudados com relação à disciplina, questões acadêmicas também, gerais, né? Eu estou dispostando para vocês, é, um pouco a função nossa como professor. Bom, eu vou passar a lista de presença para vocês, depois eu vou explicar um pouquinho mais como é que a gente vai montar com a visão de frequência na disciplina. Talvez você já deve ter visto isso quando vocês fizeram a matrícula, mas é sempre bom de começar com o objetivo da disciplina, né? Está no plano de ensino, eu coloquei os planos de ensino também lá no site da disciplina do dia a dia também. Então, o objetivo, né, da disciplina é ver a relação entre o território e sociedade. É simples, né? Pensando tanto a questão teórica, quanto questões contemporâneas, refletindo também casos do Brasil e no mundo em geral. Então, esse aqui é o objetivo mais geral da disciplina. E os específicos, né, seria ver as teorias e os conceitos relacionados a essa relação, contextualizar como que isso foi mudando ao longo da história, essa relação da sociedade com o território e fazer esse estímulo, esse debate de tema, para vocês pensarem e refletirem sobre temas contemporâneos relacionados a isso, né? A inventa da disciplina, a gente vai ver conceito de território, ver a relação do território com o espaço e o tempo e pensando assim como que a gente vai sair de um meio praticamente natural e chegar, colocar marco humano, né, até chegar no meio técnico, científico e internacional, né, um meio já transformado pelo ser humano, né? Nós vamos ver as principais teorias sobre como que os territórios mudam ao longo do tempo, ver como que nessas teorias tem essas relações entre sociedade, economia, demografia, meio ambiente, como que isso tudo está interagindo no território e nós vamos estudar estudos de caso do Brasil e do mundo para aplicar tudo isso que vocês vão ver na disciplina. E aí eu trabalho muito com atividades, né? Então vamos pensar com a primeira atividade, então é para vocês fazerem uma folha de papel e vocês entregam no final da aula, é uma simples, simplesinho, só para vocês colocarem o que vocês consideram que é território, a concepção que vocês têm, né? Como vocês estão catedrana, já para dentro da disciplina. Primeiro eu queria que vocês tenham que sentir a vontade de compartilhar um pouco o que vocês escreveram, qual que vocês entendem como território, alguém pode? A aula aqui a gente vai discutir bastante, fazer bastante discussão na sala de aula, assim. Então, a primeira... Primeiro entendimento, alguém colocou diferente? Praticamente todo mundo colocou um comentamento semelhante? Depois a gente vai ver que ao longo do conhecimento tem toda uma literatura de diferentes concepções e a gente vai aprofundar mais em cima desse conceito. Mas para começar, né? Para a gente começar a esquentar um pouquinho a discussão, eu vou trazer para vocês algumas figuras e aí eu vou estimular vocês para vocês pensarem o que é essa concepção de território, né? O que vocês falaram, o que vocês escreveram tem a ver com essas figuras que eu vou trazer para vocês, tá? Agora a gente vai discutir em sala de aula mesmo. Então, a... Claro. Bom, então a primeira figura é essa. Aqui. Dá para todo mundo enxergar? Não sei se precisa... Colocar assim, né? Então, essa é a primeira figura. O que vocês acham dessa figura que tem a ver com o conceito de território, gente? Divisão de quê? Em quê? Então, tem vários limites, níveis diferentes, né? Divisão do espaço que você está colocando. Alguém tem mais algum comentário, assim, de o que essa figura tem a ver com a ideia que você tem de território? Soberania. Soberania. Então, a gente tem um governo, né? No... Nesse... No Estado brasileiro, e talvez... Também o governo nos Estados, né? E nas capitais também, né? Os prefeitos também, né? Mais algum comentário? Alguma reflexão que vocês têm? Não? Então tá. A próxima figura é essa de Rafa. Acho que vocês devem conhecer, né? Algumas, assim... É... Então, o que vocês acham dessa figura, assim, a ver com o conceito de território, então? Dominação. Conquistas militares, né? Imperialismo. Ou seja, estender o seu poder por meio militar sobre outros países, né? Ou mesmo construir um grande país, né? Poderia ser... Alguém mais tem algum... Tem som em alguma outra coisa? Bom... Então, vamos para a próxima figura. É essa daqui. São duas figuras. Tem a tribo indígena, né? Aqui. E os indígenas. O que vocês acham que essas duas figuras têm a ver com o conceito de território, com a ideia de território que vocês... Oi? Por quê? Então, eles vão ter uma maneira diferente de modificar o território, certo? Significação? Bom, sim. Ah, o que vocês acham que é uma coisa diferente de território, com o que eles se relacionam, como eles entendem, né? Esse território. Reserva. Reserva. Espaço. Espaço. Reserva. Ou seja... Então, é deles, né? Poderia falar assim, né? Um território da tribo e tal. Isso, né? Reserva. Isso. E aí, eles estão protegidos lá dentro, né? É, é uma ideia, né? Uma presunção. Oi? Bom, poderia pensar assim. A gente vai conversar bastante sobre indígenas também. Sim? Sim. Eu coloquei aqui, é um espaço de terra ocupado por uma nação ou ideia cultural. Ou o quê? Ou identidade cultural. Sim. Porque, por exemplo, a gente tem nações que não necessariamente têm um território. Aham. Sim. Ou, por exemplo, acontece no Oriente Médio, assim. Isso, a gente vai discutir isso na disciplina também. Mas mesmo, mas mesmo, estava na linha certinha. E aí, nesse caso aqui, seria... Não, no caso, eles têm um território delimitado, não só de terra. Aham, mas deve ser. Mas, por exemplo... Eles seriam uma nação, será? Não, não seriam a gente, mas podem ser vistos como um mundo cultural. Tipo, esses povos que eu vou por aqui, né? Eles não têm um território delimitado, mas eu sei te dizer que são os povos delimitados. Aham, e eles estão lá, né? De algum lugar. Sim, eles estão delimitados, mas eles não têm um território delimitado como uma entidade de nações. É, tem algumas tribos indígenas que têm um território delimitado e outras que estão lutando por isso, né? Então, são situações diferentes, né? E eu coloquei essa imagem aqui por cima, né? Eu acho que o que a gente fala assim, transforma o espaço de uma maneira diferente que a gente vai ter, né? Um círculo, né? Um círculo, né? Um círculo, né? Um círculo que volta, né? Um círculo que volta, as horas. E a gente vai ter linhas, né? Um círculo que volta, né? Que sai em outras direções, que são os caminhos que eles costumam fazer, né? Que isso dá tanto as casas quanto o formato, né? Quanto o que sai, né? As linhas que conectam, fazem tudo parte, né? Dessa história de como que eles se relacionam com o espaço deles, né? A outra figura, vou mostrar para vocês, é essa de cá. São três fotografias da fronteira do México e dos Estados Unidos. Então, a gente tem aqui, Tijuana, né? No México, e aqui o território americano, né? E aqui, onde os carros passam, né? Na fronteira de um país ou outro. E esse aqui foi uma obra de arte, né? Que um artista fez do lado do México. Ele fez um outdoor, né? Com um menininho olhando do outro lado do muro, né? Que foi feito para evitar o pessoal ultrapassado. Aqui é o muro, também, né? E, bom, o que vocês acham que essas três figuras têm a ver com a ideia de território que vocês... Sabe, sim? Ideais. Ideais como? Então, cada um tem uma identidade cultural diferente, com diferenças socioeconômicas, né? Tem uma demarcação aqui, é uma, aqui é outra. Mais alguma coisa que vocês... Sabe, sim? Posse. Posse? Como assim? Estados Unidos, que acha que ele tem um poço de terra. Não só no nosso fronteira, né? Então, para ele mostrar, aqui é meu. Aqui começa outro território, claramente, né? Hoje a gente tem aqui até os soldados, né? Pelo outro lado. Mas alguém tem alguma... Alguma outra reflexão? Barreira? Para quê? Barreira. Certo. E por que motivo, assim? As pessoas não podem circular livremente, né? Mas aqui tem uma foto dos carros inibindo, né? Só que inibindo tem um... Tem um canibal passaporte, né? Tem um controle. Pode ter uma batida para ver o que tem no porta-mala do carro, né? Então, a gente vê um pouco essa questão da mobilidade entre fronteiras, né? Que é um aspecto importante para pensar a questão de território mesmo, né? E o que que... E principalmente, né? O motivo que levou, por exemplo, o Donald Trump a construir o Moro, né? Que é justamente como... É restringir a mobilidade, né? Pessoas que estão migrando, por exemplo, do México para os Estados Unidos. Essa figurinha, né? Da criança olhando. Foi por causa de quando o Trump ameaçou, né? Deportar todas as crianças mexicanas dos Estados Unidos de volta para o México. E aí foi como se fosse um símbolo, né? De protesto, né? De colocar a criancinha olhando por cima do muro, né? Então, bom. A outra figura que eu queria mostrar para vocês é essa de cá. Aqui não dá para ver, mas é escrito a mancha dele, de cá. E o Gabiões, né? E aqui também, né? A torcida do Corinthians, do Palmeiras, né? Caiu no Itaquela, já era. E vai para cima de mão, né? Bom. E o que vocês acham que essas três figuras têm a ver com a ideia de território? Não tem nada a ver? Acaba que ficou num tamanho um pouco diferente do que a gente estava conversando, né? Estava falando sobre coisas grandes e de repente apareceu pequeno, né? Mas, mesmo assim, dentro de todas as imagens, uma coisa reúne eles. Por exemplo, as torcidas que unem o Corinthians, a paixão pelo Corinthians. Que une... é o que tem na imagem do... que divide o México e os Estados Unidos. É uma coisa que une eles, que tem integras das pessoas nesse local, nesse território. E aí eles têm um espaço para eles, né? E que às vezes é um espaço diferente, né? Ou aqui, ou aqui embaixo, né? Cada um. Sim? Eu acho que, assim, fora todo esse contexto da rivalidade, que é importante, mas todos eles são tiros de São Paulo. Então, é regional. Fala-se, é uma coisa no território específico. Não que eu posso ir eles no outro lugar, mas se pegar é time paulista. São time paulista. A princípio, a área deles tem gente que torce para eles em São Paulo inteiro. E palmeirense também, né? E... Palmeiras, tem gente, o Brasil inteiro, né? Pois é, mas aí eles se reúnem, se concentram no estádio, né? E tem algumas expressões, né? Jogar em casa, por exemplo, né? Quando o time joga em casa, seja porque é na cidade de São Paulo, seja porque é no estádio do time, né? E cair... Isso, pois é. E aí, se tem tanta pressão para ganhar, quanto também tem a torcida vibrando junto e tudo, a dificuldade para o outro time que está chegando lá, né? E tem as brigas de torcida também. Então, eu acho que é interessante a gente pode pensar um pouco, né? A briga de torcida, a gente viu também é o jogo do OR, né? Que também tem essa questão do território com a rivalidade, né? Com a disputa também, que a gente vai ver um pouco essa questão de disputa também na disciplina. Bom, poderia ser, talvez assim, pensando um pouco a questão que a gente conversou da aldeia indígena, né? Tem uma questão de identidade, né? De demarcar o seu espaço, de se sentir junto num lugar, né? Também. Então, tem vários... E, assim, é lógico, a gente vai ver territórios em diversos níveis ao longo da disciplina. Pode ser desde a casa da pessoa, até pode ser pensando numa esfera internacional, global também. A gente vai transitar por essas escalas de déficit, né? Então, vamos conseguir. A outra figura é essa de cá. Então, são duas fotos, né? A gente tem o bairro Bebo do Batman, aqui embaixo. E o bairro Liberdade, na comemoração do Ano Novo Chinês, né? E, bom, e o que vocês acham que essas duas fotos têm a ver com a questão de território? Oi? Cultural? Bom, assim. Pode explicar um pouquinho melhor, assim, só uma palavra? Uma diferença entre o futuro, assim? Pode ser, não, mesmo, assim, o território que leva a falta de outros povos, e de qual a diferença é o futuro. A liberdade é, não, de São Paulo, de São Paulo, de São Paulo, de São Paulo e de São Paulo, mas o feito do Batman também se vê esse nome, se não tivesse um pouquinho de influência cultural. Sim, sim, sim. Desculpa. Eu acho que eu encaminhei essas duas imagens como se fosse uma identidade. Tipo, ela estava sendo uma das bandeiras. Acho que até nas outras imagens aparecem. Às vezes, ela não estava usando essa identidade, você se sente que foi muito diferente. E, tipo, eu acho que eu tinha muito diferente, mas sim. É uma identidade que você tem de gênero, mas eu acho que você tem de gênero, 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 e a ideia de você fazer um gênero, de você gostar de participar de uma promenoração, que seria o valor chinês. Tudo isso é uma identidade que ela também é de um recente ou a de uma recente de território. Então, a identidade se expressa no território, de uma certa maneira. Algumas coisas que vocês conversaram são sobre essas figuras. Primeiro, talvez eles não sejam os moradores. Quem fez toda essa decoração, toda essa expressão, lá da noite. Às vezes, pode não ser os moradores originais. Pode não ser a pessoa que está vivendo na casa atrás do muro. Antes dos chineses, teve os japoneses. Antes dos japoneses, havia os portugueses. Não vai para a liberdade. Então, não... Mas... E se a gente for pensar, por exemplo, por causa dos chineses, eles estão trazendo uma identidade de um espaço que na verdade está lá na China, originalmente. Então, é como se meio que estivesse misturando essas identidades que eram originalmente de um lugar e em outros lugares. E, como vocês falaram, não é só chinês que vai estar lá. Qualquer pessoa pode ir lá e participar do ano novo chinês também. E conviver um pouco com esse território um pouco diferente. Então, lá no bebo do Bádio, pode ter tanto a pessoa como artista quanto alguém que está querendo ir lá para conhecer, anunciar também, tirar foto. Então... Oi? Pois é. Mas, com certeza, tem a ver com o que vocês falaram da parte da identidade, com certeza, em relação ao local. Inclusive, por exemplo, tem as lâmpadas, que são uma estrutura que o pessoal já colocou para mostrar. E, recentemente, acho que no ano passado, eles mudaram até a estação do metrô que chamava Liberdade, para Japão Liberdade, justamente para dar mais diferença, de diferenciação em relação à cultura no lugar asiático também. Bom, outra figura, então, vamos para a próxima. Essa de cá. a gente tem um grupo de traficantes no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem Paraisópolis, de um lado, e o Morumbi, do outro. Um condomínio de luxo, Morumbi. E, nessa foto aqui debaixo, foi uma das primeiras unidades de política pacificadora, de polícia pacificadora, lá no Rio de Janeiro, que, para mostrar um gênero simbólico, quando eles ocuparam o estabelecimento, eles colocaram a bandeira do Brasil no meio da favela, da comunidade lá no Rio de Janeiro. Bom, e o que vocês acham que essas três figuras têm a ver com a ideia de território? Por quê? Por quê? Por quê? Não tinha recurso para morar no bairro vizinho, porque, após a estrutura na periferia, não é porque a pessoa não quer, ou que mora porque quer, por causa de, às vezes, de opção. Pode falar que foi a segregação, a marginalização. A marginalização. E, grande parte, quando a população, histórica, de maior população, infelizmente, de Janeiro, mora na periferia, são os dinheiros. Em soma, na sua maioria. E, acho que, eu preferia uma desigualdade social, uma desigualdade ética, também, que se expressa no espaço. Alguém pensou mais alguma reflexão baseada nessas fotografias? Parece dois mundos bem diferentes. Então, uma parte. Sim? O lugar do Brasil, em milênios, as pessoas conquistam o território, se colocavam durante o seu país. Isso. Só que, no caso, esse território já é o Brasil. Aham. É como se o lugar que ele tivesse não se pertencesse. E a polícia está ali para mostrar que agora faz parte do Brasil ou uma visão de, tipo, ah, essas pessoas são contra a evolução do Brasil, são contra o Brasil em si. que é uma ideia que a gente tem hoje. A gente não, mas que há uma parte da população que fala. Por exemplo, quando você, quando muitas pessoas dizem que pessoas de esquerda estão contra o Brasil. e aí, no caso, eu não sei, para a periferia, muitas vezes, muitas vezes, a parte perigosa, a parte que aparece na TV só como um todo ruim, colocar uma bandeira do Brasil mostra uma parte, talvez, queira montar uma parte civilizada. Tipo, estamos civilizados a periferia ou algo que isso tinha. Uma dominação de, tipo, como assim? Porque o valor é um domínio que tem a ver com força, não tem a ver com policiais armados. Bom, alguém pensou mais alguma outra coisa? Aham. Eu acho que é interessante pensar assim no território e das relações de poder que acontecem. Ah, o território do tráfico, por exemplo. E aí, a polícia coloca aqui e está falando que esse território não é mais do tráfico. Esse é o território agora da polícia. Igual, talvez, vocês falaram assim, talvez, é um espaço que falam assim, mas não é no Brasil, mas será que, por exemplo, a estrutura do Estado do governo chega na periferia? Você vê se existe interesse político. Exatamente. Porque, assim, nem todo mundo, eu te falei, a primeira opção é que mora com o que é, a segunda oportunidade. A partir do meu marido é Carioca, uma parte que não leva para a periferia, não é que se tiveram que mudar, porque a gente tem, se não era um país, 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 a região de Saquara, o Peró e Saquara, é uma região mais retirada do centro por falta de opção, por causa do que, a polícia é nada com o que eu ouvi, e, assim, as pessoas são expostas, elas sendo, ou aí, não entenda não, do bem, ou não sendo, não participando dos comandos que vão lá, elas, quando elas são abordadas, não está escrito quem é quem, então, assim, às vezes, elas estão pegando um monte de um senhor. E aí, justamente, quando tem essas dinâmicas de mudança do território, de um não avançar no território do outro, a gente vai ter conflitos, né, e aí pode ter violência, pode ter gente que precisa, né, sair do território, né, que já não consegue viver mais lá, que já estava adaptado como era antes, né, e aí mudam, né, as dinâmicas. E, assim, uma coisa assim, é um traço, assim, absurdo, é que, então, um evento, o Rio, o Carnaval, não sei porquê, você vai com o Alquimú, ele mudar, o lugar, você vai fazer, se não parece que está no Rio de Janeiro, não parece que você está no mesmo Rio de Janeiro das preferências, aí você vê polícia, você vê empresas, você vê, sabe a mente, você vê de tudo que você não tem na defesa, a gente está todo, mas se você vai numa cidade, eu acho que é uma cidade que tem muito, e você vê isso, o outro, a céu, o outro, parece uma coisa, você fala assim, ah, o lugar do meio, mas não tem tratamento, não tem tratamento, não tem tratamento, as pessoas, a gente informa, o direcionamento dos investimentos é diferente, exatamente, e isso vai ter a ver com essa questão do território, eu acho que vai ser interessante, a gente vai discutir mais sobre essa questão de segregação, interação entre territórios ao longo do curso também. Bom, vamos passar para a próxima figura, essa de cá, é o ser humano chegando na Lua, astronautas americanos colocando a bandeira dos Estados Unidos, lá na Lua, alguns dizem que é mentira, não sei, não estou aqui para julgar, mas o que vocês acham que essas duas fotografias têm a ver com a ideia de território? Conquista? Alguém já falou aqui, que quando chegava no novo território, colocava uma bandeira, do país, mas aí quando os astronautas colocaram a bandeira dos Estados Unidos, a Lua virou a território americano, será? Pois é, então, não está funcionando assim, exatamente dessa maneira, o que vocês acham que simboliza, ou que significa isso? Poder de armamento. Nós conseguimos ir na Lua, não é? E por contexto da Guerra Fria, não é? Exatamente, se não fosse eles, talvez a União Soviética ia colocar a bandeira lá da União Soviética, não é? E... Bom, mas aí colocou lá a bandeira americana, para colocar como se fosse uma conquista do país, no final das contas. E a Lua, no final das contas, é de quem? Não. Até agora, não é de ninguém, não é? Quem sabe, daqui a 100, 200 anos, não começar a ser ocupada, aí, quem que vai ser o dono da Lua, não é? Por isso, quando você está no mundo, está vendo, mas quem vai fazer o mundo, não é? Pois é, quem vai fazer o mundo, não é? Quem vai morar na parte da frente, na parte de trás, não é? Pois é. Bom, a outra, não sei se tem mais uma figura, deixa eu ver. Tem, essa de cá. Opa, quatro figuras, para vocês. Não sei se alguém jogou um pouco de jogo do Pokémon, tem essa animação, que é daquele filme Matrix, e duas relacionadas à questão de comunicação, de internet, de redes. E, bom, o que vocês acham que essas figuras aqui têm a ver com a ideia de território? Conexão, ou seja, existe, né, ligações entre territórios diferentes. Seja, né, por informação, né, existe informação. Querendo ou não, os sites são domínios, então tem um domínio, alguém que controla aqui. Poderia falar de territórios digitais, talvez? Alguém que controla os sites. Será que essas redes de comunicação, elas também não têm dono, tá bem? Tem uma empresa, né, que coloque, que ganha dinheiro, que pode, né? É, para você ter um site, você tem que pagar uma quantia para poder ter o nome do site, que é o domínio. Isso, pagar para quem? Aí, é uma boa pergunta. É, tem um consórcio de empresas, né? É, o WordPress, por exemplo. Aham. Exatamente. Alguém tem mais alguma reflexão relacionada? Pode ter a ver com o conceito de aldeia global. Aldeia global, que aí a pessoa, pra ver, a gente colocou aqui, a figura, né, a pessoa consegue se conectar, consegue, inclusive, visualizar diferentes lugares do mundo, né, seja por imagens, vídeos, né, conversando com pessoas de outros lugares também, e pensando que talvez essa conexão pode pairar por cima de territórios individuais, e a gente poderia pensar nisso também. Qual que é o reflexo que essa conexão vai gerar nas pequenas divisas, né, dos navos que a gente viu no início das figuras? professor, como a gente estava falando em segregação, a gente pode dizer que dentro do mundo da internet existe muita segregação. Tem a galera que é terraplonista ali, tem a galera que faz o outro mundo ali, e nessas você vai criando segregações também meio que poderes virtuais, outras formas de relação de sociedade, de território, tem comunidades, tem redes que se separam uma da outra, né, tem poder, relações de influência também, né, poderia pensar, muitas vezes, acaba sendo quase uma analogia, né, que a gente passa na hora que fala do território, mas a gente pode pensar que existe uma relação também nesses territórios digitais com os territórios reais também, né, mas alguém tem mais, pensou mais alguma ideia? Eu tinha que colocar desse do Pokémon e do Matrix, pensando também que às vezes pode ter territórios, não se vocês começaram a falar virtuais, mas às vezes até simulados, né, simula, simula um mundo virtual, né, que tem os seus próprios territórios, mas que as pessoas, quando a pessoa está jogando, por exemplo, ou está assistindo um filme, ela quase que entra dentro, a gente pensa que é um território real, né, para ela no momento, né. Bom, então, a gente discute um pouco sobre território, falar um pouquinho sobre sociedade. Quem aqui na sala já fez necessita de estrutura e dinâmica social? Só um, dois, três, bom, talvez, assim, vocês vão aprofundar mais, como vocês estão, agora, eu acho que todo mundo está no BCH, então, em algum momento, vocês vão fazer essa disciplina aí, vocês vão estudar mais as questões sociais, né, só para dar um primeiro gostinho para vocês, assim, existem duas perspectivas, que são focos de abordagem das ciências sociais, que é a de coesão e de conflito, quer dizer, estudar pelo que une, ou pelo que gera conflito, pelo que separa, né, então, pela perspectiva de coesão, por exemplo, a cultura mantém as pessoas unidas, o que faz um povo, uma comunidade ficar unida, o desenvolvimento socioeconômico, né, para as pessoas trabalhando juntas, para conseguir atingir, né, uma melhoria na qualidade de vida, as regras internas, para que a sociedade continue funcionando de uma maneira mais ou menos harmônica, né, e a gente tem essa perspectiva de conflito, onde a gente tem os choques culturais, que é uma outra maneira, aqui a gente está pensando que une, né, a gente pode estudar, por exemplo, os choques culturais, a xenofobia, igual vocês falaram, né, que pode haver, por exemplo, entre americanos e mexicanos, por exemplo, né, pode pensar na exploração entre classes, então, em vez de pensar no desenvolvimento econômico que todo mundo está ganhando, né, pode pensar que uns estão ganhando em cima dos outros, e que essas regras internas que a gente está estudando para manter a sociedade unida, muitas vezes, essas regras internas podem ser para manter, justamente, quem está no poder para continuar no poder, né, para que não passe o poder entre as outras pessoas, né, poder político, poder econômico, né, poder de influência também. Então, nós vamos ver o território, a relação ao território com a sociedade nesses dois focos, tanto da coesão, quanto do conflito também. e uma outra maneira também, outros dois focos importantes para a sociedade, é a perspectiva individualista e a coletivista. A gente vai partir do indivíduo ou vai partir da coletividade? Por exemplo, se for na perspectiva individualista, pensar assim, como que o indivíduo interage na sociedade? O que ele conversa, como que ele faz as suas escolhas, né, a história de vida da pessoa, e foca muito a questão dos sentimentos, a liberdade da pessoa, a criatividade, a liderança, a inovação, né, e tem uma outra maneira, a perspectiva coletivista, ela foca mais assim, como que a sociedade influencia o indivíduo, que é o indivíduo interagindo com a sociedade, agora, o que a gente pensa é um interso. Pensando assim, que teria uma instituições, políticas, econômicas, culturais, que vão influenciar as pessoas, seja simbolicamente, às vezes até fisicamente, a gente falou da questão militar, por exemplo, ou então, às vezes, de uma maneira que se a pessoa não fizer, ela vai se sentir humilhada, ela vai se sentir constrangida com a sociedade onde ela vive, e aí ela acaba se modificando o seu costume para entrar nos padrões da sociedade. Então, a gente pode pensar nessas duas perspectivas, a gente pode misturar também, só um ponto de entrada para a nossa reflexão. Bom, então, essa era mais ou menos a introdução, mas, para a gente entrar, o que é território, o que é sociedade, e aí pensar, para que a gente estuda território e sociedade? Para quem está querendo fazer economia, vocês vão trabalhar muito ao longo do curso com o desenvolvimento regional, como a gente faz uma estratégia para uma região se desenvolver, como que as regiões interagem economicamente umas com as outras. Então, a gente vai trabalhar com essa parte. Para a política pública, como que a gente pode formular políticas públicas diferenciadas para cada região do espaço, seja dentro de uma cidade, no estado, no país, no mundo, e também como que a gente monitora essas políticas públicas também, para a gente saber como que ela está em cada região também, se está funcionando, se não está funcionando, qual que é o efeito da política pública. E para as relações internacionais, nós vamos ver alguns temas de fronteiras entre países, guerras, migrações, que são temas que são muito tratados nas relações internacionais. E para quem só tem uma pessoa trabalhando com planejamento territorial, não vai fazer, a gente vai, basicamente, praticamente, para o curso inteiro, praticamente, onde você tem que tem toda a doutora, tinha uma pessoa que vai fazer filosofia, né? Então, a gente tem para filosofia também, sabe? Nós vamos trabalhar um pouquinho com Deleuze, Foucault, Marx, mas de uma maneira bem aplicada. A gente vai pegar alguns conceitos filosóficos, né, deles, e vai trazer para contextualizar a questão da relação de território e sociedade. E aí, eu espero que você goste também. quem trabalha com território e sociedade, porque você está estudando, talvez vão, talvez, entrar dentro de uma vida profissional, né? Então, por exemplo, quem trabalha com planejamento urbano, ou seja, você faz um concurso com uma prefeitura, né? E vai trabalhar com setor de habitação, secretaria de meio ambiente, infraestrutura, às vezes até não precisa ser exatamente para a prefeitura, pode ser o governo estadual, o governo federal, ou em grande parte dos serviços públicos têm uma implicação territorial. Então, esse tipo de conhecimento é bastante útil para quem quer trabalhar nesse tipo de área, Por exemplo, questão de infraestrutura, de transporte, habitação, energia, Onde que vai construir cada coisa? E a parte fundiária também, né? Os cartórios, quem que é dono de quê? Onde que estão delimitadas as fronteiras? Quem que tem a propriedade de cada espaço, né? Então, existe toda uma linha de trabalho nesse caminho também. E eu falei um pouco da linha governamental, mas cada vez mais esse trabalho tem sido feito mais por empresas de consultoria, né? E o governo contrata as empresas para fazer esse tipo de serviço também. Tem uma certificação do governo, uma iniciativa do governo cada vez mais é feito pela iniciativa privada ou por homens que são contratados para fazer esse tipo de trabalho. Quem mais que trabalha no território de sociedade? Populações tradicionais, movimentos sociais de luta pela terra, então os indígenas, quilombolas, sem teto, sem terra, e homens que apoiam eles também, né? Eles estão trabalhando com esses temas o tempo todo, tentando assegurar os seus espaços, comunidades, né? Que às vezes elas vão sendo posicionadas a sair dos lugares onde elas gostariam de ficar antes. Então, é um ramo, né? Um lugar na sociedade que está, tem gente vivendo e tem gente levando a sua vida. A gente também tem vários setores privados, mercado imobiliário, né? Quem investe, onde? compra, constrói, vende, a logística, cadeia de logística de transporte, como o melhor jeito de transportar de um lado para o outro, fazer esse controle. E essas estratégias de expansão empresarial. Uma empresa que ela quer se expandir, onde ela vai colocar uma nova filial? Onde que ela vai expandir para novos negócios? Para tomar esse tipo de decisão, as empresas, elas fazem todo um planejamento, né? Sobre quais são os melhores lugares, onde que já tem muita concorrência, que não vale a pena, por exemplo, né? Então, é uma área também bem importante dentro das empresas também. Nível, né? Bem alto, né? De decisão. Então, assim, mostrando para vocês, né? Que vocês podem aplicar isso depois na vida profissional de vocês também. Bom, então, esse é um pouco sobre o setor de atividade, mas vamos pensar como vai estruturar a nossa disciplina ao longo desse quadrimestre. Então, a minha metodologia é assim, tem um texto de leitura por semana, que vai ser a base com o que a gente vai ver na semana seguinte, né? Esses textos são, eu escolhi textos principalmente textos conceituais, porque aí vocês vão ler, vão aprender o que é o conceito e a gente vai discutir com casos aplicados na sala de aula. Esse é mais ou menos o caminho. Então, toda semana tem entrega de uma resenha, que é um textinho com as palavras de vocês sobre o que que vocês leram do texto, o que que vocês entenderam, a reflexão. E no início da aula expositiva sobre o assunto, normalmente na segunda-feira, a gente começa a aula com uma atividadezinha em sala sobre o texto. Então, para vocês, então, vocês chegam aí fazem uma atividade sobre o texto. A gente vai aplicar bastante aos conceitos. E aí, depois, ao longo, depois das atividades, a gente vai ter uma aula expositiva para o exercício, um pouco que a gente fez no início dessa aula de hoje. E aí, vocês vão poder... Eu não vou explicar o texto na aula expositiva. Na verdade, eu vou ir além, porque tem muito assunto sobre o território de sociedade. Então, vocês vão aprender uma coisa no texto e eu vou expandir com outras visões diferentes, outros pontos de vista na sala de aula. Ou seja, ir para além do texto. Então, a base, gente, é ler o texto. Pelo que eu estou mostrando para vocês da metodologia. Porque se não ler o texto, não dá para fazer resenha, não dá para fazer atividade e eu também não vou explicar o texto na sala de aula. A gente vai ir para além do texto. Então, é o ponto de partida. Por isso, é muito importante ter essa noção e pensar no tempo que você tem disponível também. E a gente vai ter algumas atividades em grupo. Oi? Olha, eu vou sempre abrir no TDI. Mas, quem quiser, se alguém quiser imprimir ou escrever a mão e me entregar na sala de aula, não tem problema. Mas, normalmente, é mais fácil. A maioria das pessoas não prefere entregar pelo TDI. Eu abro atividade e não só entrega. Mas, quem não quiser, também não tem problema, não pode entregar a mão e mão também. Depois, eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada uma dessas partes, só para a gente ir começando, para ter uma visão geral. e a gente vai ter várias atividades em grupo. E vai ter algumas atividades de ensino à distância. Eu tentei, porque existe uma portaria do Ministério da Educação que incentiva, né, colocar parte da carga horária da disciplina como atividade à distância, até 20% da disciplina. E a gente tem, eu sei que tem uma dificuldade muito grande para várias pessoas de ficar até o final da aula, final da aula que vai até as 11, né. Então, eu coloquei mais ou menos 20% da carga horária da disciplina nesses horários mais de final de aula para atividades à distância. Cair, tem uma atividade que vocês fazerem em casa, submetendo de dia e vale como carga horária da disciplina. Não é todo dia, porque é só até 20%, mas já é um jeito de tentar criar um pouco de flexibilidade e a ideia dessa portaria é justamente assim, mudar as estratégias de ensino, né, não ficar só a aula expositiva e expositiva o tempo todo, né, a gente tentar várias abordagens de aprendizagem. Eu acho que isso é válido também para o aprendizado também, né, e traz flexibilidade para as pessoas. Sei que não dá para agradar todo mundo, tem gente que iria ficar, pode querer ter aula todo dia, até as 11 da noite, mas é um jeito de tentar achar o meio tempo para que seja possível, né, para todo mundo. A gente vai ter uma visita de campo um sábado, dia 28 de março, um sábado de manhã, mas, é, eu sei que para muitas pessoas, por exemplo, principalmente no contorno, né, muitas pessoas que estão no trabalho, no sábado de manhã ou tem uma dificuldade de colocar mensagem, se alguém não puder ir, eu vou colocar uma atividade alternativa para a pessoa fazer. Mas eu acho muito legal quem puder ir, quem puder tentar já com antecedência, né, se organizar para ir, porque é uma oportunidade de atletizar, muito legal. Em vez da gente ficar só na sala de aula, a gente poder ir para um lugar e ver, vivenciar, né, os conteúdos que a gente vai ter discutido na sala de aula. Eu acho que é bem interessante, eu acho que vale a pena. A gente vai ir no Parque Chacarabaronesa, que fica em Santo André, não é de vida, não é de Santo André, é de São Petrárs, né, vai ser bem interessante para a gente discutir a questão da relação das pessoas com ter uma ocupação, né, lá, e a gente vai passar pela ocupação também com o pessoal e que vai, para ver essa relação com o pessoal ocupando o parque, vai ser uma experiência que eu acho que é interessante para quem quiser ir. E vai ter um trabalho final em grupo, que é uma parte escrita e uma parte, vocês fazerem um vídeo em grupo. Vídeo pequeno, tá, gente, cinco minutinhos, assim, sobre o conteúdo do uso do texto. Então, esse é mais ou menos, né, uma estrutura geral da metodologia da disciplina. Bom, e tá, tem duas atividades de revisão. Eu falo que atividade, porque não é prova, porque não ocupa a aula inteira e também não pesa o final do conceito. Portanto, assim, é uma atividade, igual as atividades que a gente está fazendo, né, vai fazer ao longo desse vídeo. Mas é um momento para tentar integrar os assuntos todos, para não ficar assim, cada semana, um assunto diferente, né, para tentar conectar os assuntos que a gente vai ver ao longo do curso, no meio do curso e no final do curso a gente tem uma atividadezinha de revisão. Então, o conceito da disciplina não é uma calculadora, tá? Eu não dou nota, tipo, 2, 3, 4, é A, B, C, D, E, e é muito, mas eu, só para vocês terem uma ideia de como o que pesa mais, né, para o conceito final, seria as resenhas, mais ou menos 25%, as atividades, ensalhe, a frequência, a participação, mais ou menos 25%, o seminário, né, que seria o vídeo, né, que vocês vão apresentar os vídeos uns para os outros, e o trabalho, mais ou menos 35%, e as atividades de revisão com a volta de 15%, as duas, né, cada uma delas. então seria mais ou menos isso, para vocês terem uma ideia assim, não, acaba que umas coisas dão mais trabalho do que as outras, né, mas fica mais ou menos distribuído, então, quem não conseguir fazer muito uma coisa, às vezes consegue compensar com as outras, não é? Igual você fica mal numa prova e reprovada a disciplina, sim? Esse seminário, esse trabalho escrito, você vai informar mais ou menos quando o tema? Ah, vai ser agora, no final da aula. Ah, o que eu vou estar avaliando nessas atividades todas, gente? Não é, não, eu não vou estar avaliando se vocês responderam muito certo ou errado, se o conceito está certo, se o conceito está errado. O principal é o esforço de aprendizagem. Então, é a diferença de uma pessoa que escreve uma frase e vai embora e da pessoa que tenta aprofundar um processo assim, mesmo que tenha cada um de vocês tem um fundo diferente, experiências diferentes, habilidades diferentes. Então, eu vou estar avaliando muito mais se vocês estão se esforçando na disciplina, tá? Não é, tipo, ah, eu decorei o conceito, vou escrever o conceito, não é isso, não é essa a ideia. E a questão de frequência, pontualidade e participação. Então, eu vou focar bastante isso, nessa linha, de quem que está na aula, quem que está participando, e eu vou levar isso muito em consideração no conceito final, de cada um. Bom, frequência, né, esse é um tema que eu acho que é importante. É o mínimo de 75% da disciplina, mas influencia o conceito final. Então, assim, quem faltar mais não vai pegar um conceito tão alto igual que quem veio nas aulas todas. Essa que é um pouco a ideia. Toda aula, eu vou passar uma lista de presença, está passando aí, não está? Todo mundo, não está? Não está. Você vai passar? E é o seguinte, eu vou passar a lista de presença e no final da aula eu vou fazer a conferência oral da lista de presença. Então, vou rever todo mundo, tá? Além disso, eu recorro os exercícios, eu uso os exercícios para comprovar a presença também. Então, quem, a pessoa tem que ter assinado, tem que estar no final da aula e tem que receber os exercícios para ganhar a presença na aula. É uma maneira de comprovar mesmo que todo mundo teve na disciplina e para pensar essa questão da puntualidade, da frequência, do esforço de cada um. Seguindo o regulamento da universidade, atestado médico não há boa falta, tá? Então, quem, isso aí faz parte das regras do regulamento da universidade, tem as portarias, que quem tem um atestado médico justificado tem o direito de repor e fazer uma atividade de compensação dessa carga horária. Então, ficou doente, pode justificar comigo, eu sou super flexível para compensação, mas é sempre nesse esquema de compensação. A pessoa vai ficar doente o quadrimestre inteiro e vai passar da disciplina, vai poder fazer outras coisas, às vezes até o tempo estendido, isso tudo é negociado, não tem problema. Então, por exemplo, a questão de saúde, vida, pedece, morte, obrigação legal, foi assaltado, tem uma atividade acadêmica, participação de alguma coisa da universidade, tudo isso e mais até, normalmente eu sou bem flexível, se a pessoa me procura e fala um motivo que tem a ver, não tem problema, a gente consegue negociar justamente para vocês não terem um problema de ficar com eles 75% de frequência da disciplina. Então, a ideia, normalmente, não precisa ter medo de conversar comigo, a ideia é que você tenha algum problema individual, converse comigo, seja pontual, seja que estende ao longo da disciplina, eu estou sempre à disposição para a gente tentar arranjar uma maneira de que a pessoa não precisasse ser reprovada, não precisasse ficar com o conceito baixo, né? E essa compensação muito para atividades extra-classes, pode ser um texto ou uma resenha, pode ser participar de uma outra atividade, a gente pode pensar o que repõe melhor aquilo que a pessoa tem que repõe. É um pouco essa que é a ideia. Então, às vezes, a pessoa teve que sair maravilhosa. Por exemplo, suponho, coisas comuns, a pessoa não consegue chegar no início da aula, perde as atividades no início da aula, na segunda-feira, das sete horas, a gente pode combinar alguma coisa para compensar. A pessoa não consegue ficar em algumas aulas até o final, por exemplo, algumas aulas a gente vai até as ondas. Também conversa, separadamente, a gente consegue adequar alguma coisa. Mas sempre nesse esquema de compensação, né? Bom, então, para vocês terem uma ideia, se a pessoa foi em todas as aulas, fez os exercícios de forma satisfatória, não estou falando certo porque eu não estou vendo se o conceito está certinho, mas se a pessoa se esforçou, fica no conceito A. 75% e se esforçou dentro dessas aulas que ela veio, conceito C. E 75% e não se esforçou, não fez a contínua das atividades, aí ficou com menos de C, D, F, e menos de 75% conceito O. Para vocês terem um pouco uma ideia assim de, lógico que não é uma calculadora, mas para vocês terem uma ideia de como que fica o conceito da disciplina dentro de cada opção. E um pouco essa ideia, se vocês têm direito de faltar 25%, mas aí o conceito no final começa a estar bom, assim, sabe? Bom, o horário da disciplina, olha, tem conceito B? Oi? B? Sim, tem sim, tem sim, mas aí fica no meio do caminho, tá? A pessoa não precisa, não vêem todas as aulas, não discutirem todas as aulas, mas o que precisa ainda, É uma gratação, né? Seria mais ou menos essa ideia. Então, a gente vai acessar a turma B, né? Que é de 7 às 9 e de 9 às 11 na quarta-feira. Normalmente, eu dou a disposição de vocês, se, mediante marcação prévia, quem precisar discutir alguma coisa, de algum trabalho em grupo, ou alguma dúvida, de 6 às 7, mas aí, conversa, né? Comigo, mas assim, assim que chega um pouquinho antes da aula, então, às vezes, se for uma coisinha rápida, que você vai falar alguma coisa, também chega uns 10 minutinhos antes e a gente conversa. Se precisar mais tempo, é só falar também, tá? E assim, a turma A, que é ali no bloco beta e também vai ser o horário investido, né? No segundo impacto. Então, às vezes, se alguém, por exemplo, não conseguiu ir uma aula em outra, eu aceito a gente fazer esse tipo de troca, porque eu vou estar dando aula nas duas turmas, né? então é um jeito de ter mais flexibilidade para vocês. Nem sempre a mesma aula daqui vai ser a de cá. Tem dia que é a mesma aula, tem semana que é invertido, que a aula daqui vai ser a mesma aula de cá, por exemplo. Então, é bom conversar antes para não chegar e ver a mesma aula, né? mas eu estou tentando trazer o máximo de flexibilidade para vocês, aí dá para escolher, escrever o nome no finalzinho da lista de presença, né? Então, seria mais ou menos isso. Lógico que, gente, se seis a sete é difícil, vocês querem conversar comigo sobre alguma coisa, seis a sete é difícil, marco outro horário que normalmente eu também tenho flexibilidade, não tem problema, tá? Inclusive, assim, difícil de encontrar presencialmente, conversa pelo WhatsApp, Facebook, Messenger, qualquer coisa, ligação, também estou à disposição, tá? Então, não é, não precisa se preocupar com dificuldade de necessário como professor, tá certo? É, então, só para pensar o esquema, né, de aula, por exemplo, uma aula típica, às 19 horas da segunda-feira, vocês fazem um texto baseado no texto de leitura, né? Depois tem uma aula expositiva com exercícios e no final confira a lista de presença. Então, seria uma aula típica de segunda-feira. Nas quartas, e aí, para a frequência é os exercícios e a chamada, né? Para comprovar a frequência, juntos. Né? Das aulas de 21 às 23, eu vou pedir para vocês prestarem atenção no plano de ensino da disciplina, porque vai variar bastante de uma semana para a outra. Tem semana que a gente vai ter aula, tem semana que a gente vai ter uma atividade à distância, tem semana que a gente vai compensar de alguma outra maneira, ou vai fazer uma atividade em grupo. Então, sempre deem uma olhada para vocês não chegarem aqui na sala de aula e de repente não ter aula, vier aqui à toa, né? Então, normalmente eu vou dar um toque, uma lembrança para vocês, a aula que vem é um pouquinho diferente, alguma coisa assim, mas é bom sempre olhar no plano de ensino, tá? Se a gente precisar mudar alguma coisa, eu mudo lá no plano de ensino também. Então, a gente pode ter atividade de ensino à distância, por exemplo, mas aí, quando tiver, há frequência para quem entregou a atividade. Então, se a pessoa não entregou a atividade, ela fica sem a frequência na aula. É uma carga horária, mas para fazer em casa, né? Então, tem que pensar nisso também, porque normalmente a experiência de turmas anteriores, o principal motivo de reprovação na disciplina não é frequência, não é conceito, mas é a pessoa não entregando atividade à distância. E aí, porque enrola na última hora, de ter uma dificuldade, tudo, não entrega, e aí vai e fica comendo 75% de frequência, que não precisava, né? Se eu for organizar direitinho, assim. Nesse caso, assim, uma aula à distância, você dá um texto ou alguma coisa para a gente... Um texto, um vídeo, alguma coisa, uma atividade... Isso, quando, possivelmente, assim, pensando em uma quarta-feira, Tipo, na segunda, esses teriam até a outra segunda para entregar. Certo? Seria mais ou menos... Não, é, porque muitas vezes a pessoa tem mais um final de semana, né, ou tem algum dia mais disponível, a ideia é dar flexibilidade, tá bom? Mas tem que entregar, senão não consegue a frequência e o conceito, né? E as atividades em sala, a gente vai ter atividades em grupo, em sala de aula, e aí é para... Não tem jeito, aí tem que estar em sala de aula, e eu vou fazer a presença no final da sala, no final da aula mesmo, tá? Bom, então, essa parte de participação eu já falei para vocês, né, que tem a presença, e tudo isso. Falando um pouquinho sobre as resenhas, para vocês terem um pouco esse não. A resenha é individual, né, semanal, praticamente um pouco de semana. Para incluir na resenha, é um resumo do texto com as suas próprias palavras, não é cópia do texto, tá, gente? Se copiar, já vai estar errado. Eu considero como plágio a cópia do texto. Então, é para vocês escreverem, não precisa falar assim, ah, mas pode estar errado, mas escreve para vocês entenderam, tá? Essa aqui é a ideia. Tipo, ler o texto, fecha o texto e escreve, né, o que vem na sua cabeça. O tamanho, a extensão, seria de, no mínimo, 3.500 caracteres. Oi? Precisa seguir aqueles critérios de resenha, você vai descontar, por causa ou não, o que vem na sua cabeça. Quais são os critérios? Seria falar sobre o autor, depois falar sobre o texto? Não, não, eu deixo bem vivo para cada um fazer da maneira que prefere. Se você quiser fazer desse jeito, ótimo. Mas se uma pessoa prefere fazer um texto corrido ou em tópicos ou qualquer maneira que a pessoa preferir, tá? Isso aí é bem flexível. A maneira que a pessoa consegue se expressar melhor sobre o texto. Então, eu tenho que ver que os caracteres conseguem fazer a contagem disso, seja no Word, LibreOffice, ou qualquer editor de texto. Eles têm essas ferramentas, só que vocês terem uma ideia se vocês estão escrevendo na extensão correta. Dá uma página e meia, duas páginas, dependendo do que que vocês... do tamanho do texto, o espaçamento de linha, né? E, assim, eu prefiro que entregue em formato editável, LibreOffice, Word, RTF, né? Que são esses formatos mais comuns. Mas se a pessoa quiser entregar em PDF, também não tem problema, não, tá? Isso que você entendeu. E uma reflexão sua, se você quiser trabalhar mais com o que que você acha, com como que pode aplicar essas coisas na sociedade, você gostou... também pode, isso aí também, eu acho que isso, eu estimulo, eu acho isso legal também, tá? Isso, não, pode, eu não discrimino a opinião das outras pessoas, tá bom? Mas, importante, sim, pra... O que que normalmente pega mais dessas resenhas, da correção das resenhas? É, não colocar no tamanho correto, né? A pessoa que faz muito curto. E a questão de plágio. Porque aí eu uso o programa de detecção de plágio automático, que pega tudo mesmo, assim, se copiou do texto, se copiou da internet, se copiou de outro colega da sala, sempre pega. Então, no final do curso, sempre tem gente que tira o conceito baixo, abaixa o conceito de fechamento, né? Normalmente eu abaixo mesmo, né? Porque eu acho que isso é uma prática muito ruim. A pessoa que copia, né? Que entra em plágio. Você pode diferenciar? Eu prefiro que não, sabe? Eu prefiro que você explique com as suas próprias palavras, tá bom? Porque esse é que é o objetivo, não é você pegar trechinhos do texto e colocar, sabe? Sim. É difícil porque cada um também tem, um é livrinhos como folhas pequenas, outro é um artigo de revista com fonte pequena, mas é praticamente, seria um capítulo de livro ou um artigo de revista científica, seria mais ou menos esse tamanho. assim, tá bom? Bom, e aí, eu vou, como eu falei, eu abro para vocês encaminharem no TIDI até o início da aula, então, por exemplo, vão ter até a segunda-feira, né? Para entregar, e se alguém quiser entregar a mão ou o escrito também, não tem problema, embora é mais fácil, fica lá registradinho, lá no TIDI, né? mais organizado, inclusive, para não ter nenhum problema de perder, essas coisas assim. O trabalho final, são grupos de até cinco pessoas, quem quiser fazer individual, pode também, tá? Mas é bom fazer em grupo, eu estimulo vocês, eu acho que é legal, na universidade, a gente ter essa interação com as pessoas, né? E a ideia é vocês aplicarem o conteúdo da disciplina no estudo de caso. pode ser qualquer estudo de caso, as fotos que eu mostrei no início da aula, já dão uma ideia para vocês de coisas que vocês podem utilizar, né? E a ideia é, assim, utilizar os textos da disciplina, vocês procurarem algo específico sobre o caso de vocês, né? Seja artigos, notícias de jornal, o que que seja, sobre o caso aplicado, vocês podem ir no local, se quiserem, tá bem? Quando dá para ir no local, é bem interessante, né? e ter um ensaio escrito com mais ou menos 15 mil caracteres, quase uma página para cada pessoa do livro, né? Alguma coisa? E um vídeo de 5 a 8 minutos. Esse vídeo, gente, é um vídeo da maneira que vocês quiserem, tá? Tem gente que faz entrevista, tem gente que vai no local, tem gente que coloca foto, tem gente que faz uma narração, eu não coloco um tipo de vídeo que tem que ser feito, vai pela identidade e habilidade de vocês, tá? mais ou menos essa aqui, são vídeos curtos também, 5 minutos já está mais do que bom, graças a vocês. Bom, e eu vou dar um tempinho para vocês escolherem, né, os grupos. Gente, por favor, rapidinho, depois vocês podem escolher os grupos com calma, só para dar um exemplo para vocês de alguns temas, por exemplo, de turmas anteriores, ciberespaço, coisa do YouTube e os territórios, as ocupações nas escolas, até que aconteceram há alguns anos atrás, mobilidade urbana, Palestina, União Europeia, movimentos separatistas de futebol, espaços públicos e as artes, a multiterritorialidade, que é um conceito que a gente vai ver, na rua Marechal Deodoro, por exemplo, de São Bernardo do Cão, Resistência Negra na Universidade, o espaço da UFBC no São Bernardo, no entorno, né, a influência da UFBC, então, vocês podem pensar, se pense o tema que vocês gostam, que dá vontade de vocês estudarem, que a ideia é justamente algo que reposto para vocês se estimular, pode ser em qualquer escala, do global, galáctico, até a casa de vocês, tá, isso aí, não tem problema, desde que, mas que vocês usem os conceitos da disciplina, tá, bom, é, eu tenho essa parte escrita e o vídeo, né, a parte escrita é um ensaio, então tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, considerações finais, como que vocês vão estruturar, se vai ser um texto corrido, capítulos, vocês fiquem à vontade, mas, é, as citações é para vocês referenciarem no formato da BMT, tá, que usa nas obras acadêmicas, né, trabalhos acadêmicos em geral, cita, coloca a seção de referências no final, né, quem tiver dúvida, não conhecer bem, dá uma olhada, que tem na internet, essas obras da BMT, os exemplos do Tirentino, né, que você já identifica em tempo, e, e, é isso, essa é mais ou menos uma estrutura, é bem livre o desenvolvimento, né, e a produção do vídeo, né, que é da maneira que vocês quiserem, e, é, até o dia, entregue no dia 27 do 4, o ensaio e o vídeo, e assim, normalmente o pessoal prefere entregar por um link do YouTube, privado, olhar aquele que não é público, né, mas se vocês quiserem também buscar link da Nouveia, tem drive, qualquer coisa, também dá, mas normalmente o pessoal acha mais conveniente, leva lá para o YouTube, porque levar um estado, né, privado e tudo, e compartilha, sabe, e, no final do curso, a gente vai ter duas semanas que vocês vão mostrar os vídeos, e colocar em debate, então, vai colocar em debate com a sala sobre o que vocês fizeram do vídeo, traz as coisas que vocês escreveram no ensaio, né, para debater, que é justamente para a gente não ficar só olhando, né, para a gente interagir com os trabalhos. Então, o trabalho final, para a próxima quinta-feira, é para vocês entregarem a primeira proposta dos grupos e dos temas de vocês, a quinta não, gente, é quarta-feira, desculpa, coloquei errado, depois eu morro. Então, é, tem um espaço lá do Tidia, que é uma aba que se chama Wiki, né, que tem um texto colaborativo, para vocês escreverem os grupos, os temas. A ideia é justamente assim, quem já tiver, quiser depois conversar no final da aula, montar os grupos, ótimo, mas às vezes assim, você descobre lá que tem um grupo que não tem cinco pessoas, aí é um tema que você mostra, então você pede para entrar no grupo, né. Então, a ideia é vocês já falarem a primeira proposta de grupo e de tema para a próxima quinta-feira, mas não precisa ser definitivo, tá, é só na primeira proposta. Mas é só para vocês já tomarem iniciativa, já, né, já começarem a formar os grupos, escolherem os temas de vocês. Se tiver algum tema que eu acho que é muito difícil, eu posso conversar com um grupo, se o grupo tiver dúvida de como fazer o trabalho, pode conversar também, não tem problema mesmo. Se quiser perguntar antes, ah, tem a ver com a disciplina, não sei o que, conversar, também eu estou à disposição, tá. Então, vocês têm um prazo até 2 de março para entregar o que a gente chama de plano de pesquisa, que é uma página, praticamente. Como introdução, falar assim, que fontes que vocês vão utilizar e como que é a ideia do vídeo para vocês. O que vocês pretendem colocar no vídeo. Então, é mais é para vocês já começarem a, a introdução é mais assim, justificar, né, o que vocês escolheram, o que é relevante, né, o que isso tem a ver com a disciplina, e onde que vocês vão conseguir a informação e como que vocês querem fazer o vídeo. Só para vocês começarem a se movimentar, né. Depois, dia 27, a entrega do ensaio escrito e o vídeo e do dia 29 até o dia 8 é a apresentação, a discussão dos vídeos e dos ensaios. Isso é mais ou menos a etapa, por isso que, que ele é o que pesa um pouco mais no conceito da disciplina, né. Embora vocês podem fazer em grupo, dividir as atividades, mas ele é, eu acho que é algo assim para vocês irem pensando ao longo da disciplina inteira, né. E a ideia de vocês escolherem o tema agora é porque ao longo da disciplina, conforme vocês forem lendo os textos, forem de temas, atividades, sala de aula, vocês vão pensar assim, como que esse meu tema eu posso aplicar esses conceitos, dessas teorias que a gente está vendo ao longo do curso. Aí vocês já vão pensando também, já vão fazendo as relações. As atividades de revisão, elas são duas, uma no meio e outra no final, é escrita e individual, é mais um texto, mais corrido, né. E pega o conteúdo da disciplina até o momento, para fazer, relacionar o conteúdo, então texto, aula, visita de campo, ou quem não puder ir, né, atividade complementar, e o conteúdo do trabalho final. Para a primeira atividade de revisão, vai ser praticamente o tema que o grupo escolheu, mesmo que vocês não tenham escrito, ensaio, assim, para vocês refletirem, né, o que que o tema do grupo de vocês tem a ver com o conteúdo do curso até a metade do curso. E no final, é, mais, menos do que que vocês, o seu grupo fez, mas o que que os outros, o que que os outros grupos apresentaram tem a ver com o conteúdo da disciplina. Então, é mais para, para vocês, assim, prestarem atenção nos outros grupos e relacionarem com o conteúdo da disciplina. São as duas atividades de revisão. desde o que eu chamo de atividades extra-classes ou complementares, né, elas são opcionais, ninguém precisa fazer. Então, assim, a pessoa faltou uma aula, não conseguiu entregar uma atividade, conversa comigo e a gente combina uma atividade complementar. Também, é, a, ao longo do quadrimestre costumam ter eventos, palestras na universidade, que tem a ver com o conteúdo da disciplina. se tivesse, a pessoa quiser ir a um desses eventos e fazer, enquanto está lá vendo o evento, fazer, anotar a mão, né, um resuminho sobre o que que viu e me entregar, eu considero para a frequência e para a imposição de conceito também. Tanto para conceito quanto para a frequência. Então, às vezes, é um jeito de tentar também alguém correr atrás, não conseguiu vir em alguma aula também, né, para tentar trazer o máximo de flexibilidade para vocês. a prova de recuperação, se alguém precisar, espero que todo mundo passe, não precise, é no início do quadrimestre que vem, 1º de junho, segunda-feira, aí tem o período do recesso para dar uma realizadinha na disciplina, e aí a gente tem uma prova escrita, individual e sem consulta com o conteúdo inteiro da disciplina. Então, tem o site que eu te digo, vocês olham depois, se alguém não foi adicionado no site, eu tenho que adicionar todo mundo. Procura pelo site que é território, território, território e sociedade noturro B, de dia 2020. Sim? De hoje, eu vou dar a presença para todo mundo, porque é uma orientação da reitoria, por causa dos eventos que aconteceram hoje, de não considerar falta, está certo? Então, se acontecer também alguma calamidade pública, a gente segue sempre a orientação da universidade, então é a orientação para hoje. Então, assim, tem um repositório do TDI, onde tem plano de ensino, regra de avaliação, texto de leituras, slide de aula, filmagem, que a gente, por exemplo, que a gente está filmando a aula, se alguém não conseguiu ver hoje, pode ver lá no TDI, nem sempre a bateria da câmera dura a aula inteira, mas eu vou tentar pegar principalmente a parte positiva de aula para a gente ter uma referência. Eu vou abrir sempre as atividades lá, então vocês sempre podem olhar as atividades, o prazo de entrega direitinho, e o trabalho final também entrega lá para as atividades do TDI também. Se alguém quiser entregar escrito à mão, também não tem problema, mas é mais fácil pular. No escaninho, às vezes, a pessoa fez uma atividade extra, que não estava previsto, uma coisa combinada individualmente, ela vai e coloca no escaninho e eu vejo também. Então, cada um tem a sua pasta, né? E aí consegue me mandar alguma coisa também. E tem um wiki, a aba wiki do TDI, que é o texto colaborativo, que é justamente esse para a quarta-feira que vem, para vocês escreverem com os membros do grupo e o tema de vocês. Isso também já está contando como atividade da disciplina, para vocês fazerem. A gente está com o tempinho, eu vou entrar aqui. fechou. Fechou? Fechou? Obrigado. 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 Então, se alguém chegar atrasado, fazer esse caminho de uma turma para a outra, ver que não tem ninguém aqui, vai lá para o Alpha 2, lá no Tec, que vai estar todo mundo por lá. Tá bom? Laboratórios 1, 2 e 3. Depois eu explico direitinho, eu vou colocar a informação do Tidia também. E aí, na segunda feira, tem um texto para entregar a resenha, e a gente vai falar sobre a interpretação do espaço. organização das atividades no espaço, humanas depois, na quinta-feira vocês vão apresentar a atividade que vocês fizeram na quarta-feira desculpa, aqui é quarta nessa quarta-feira, essa atividade que vocês fizeram na outra quarta então tudo que vocês fizeram em grupo, depois vocês vão apresentar para a sala inteira depois nós vamos ter dois feriados de carnaval segunda e quarta e vai ser praticamente duas semanas sem ver vocês mas aí é para segunda-feira seguinte a gente vai trabalhar com o tema de lugar e sentimento e aí tem um texto para resenha e a entrega do plano de pesquisa que é aquela folhinha curta mas com a primeira ideia do trabalho de vocês depois, na quarta-feira esse miolo do curso eu tentei colocar sempre nesse período de nove às onze quando possível uma atividade à distância justamente para facilitar quem tem dificuldade de ficar até o final então esse aqui não vai ter aula presencial vai ser uma atividade para vocês fazerem em casa sobre o mesmo tempo que é justamente assim para vocês aplicarem em um estudo de caso o conteúdo que vocês viram no texto e na aula expositiva depois na semana seguinte tem um texto sobre território e multiterritorialidade que aí a gente vai entrar no conceito de território vai discutir e uma atividade à distância na quarta-feira depois sobre segregação e interação territorial e aí quem vai dar aula para vocês é outra professora a Carolina e é legal porque ela estuda muito essa questão de segregação urbana do observatório de remoções que é um grupo que estuda isso e eu pedi para ela dar essa aula para vocês e depois na quarta-feira uma atividade à distância sobre o mesmo tempo tá depois dia 23 de março a gente vai ter uma aula sobre governo e território com o texto para resenha e não vai ter aula na quarta-feira porque vai ser o dia que vai ter o trabalho de campo no sábado a visita de campo e aí para quem não puder ir aí eu passo uma atividade a distância a ideia é que não seja a distância que seja presencial na segunda-feira seguinte a gente vai falar sobre conflitos territoriais que tem um texto e vai ser a primeira atividade de revisão que é o meio do curso para vocês relacionarem o tema do trabalho de campo com os conceitos com o tema do seu grupo depois na quarta-feira a gente vai ter aula só de nove às dez sobre conflitos fundiários e dez horas vocês podem estar liberados para ir para casa porque tem uma atividade à distância para a semana seguinte então é um jeito também de não seguir para as pessoas que precisam sair antes depois vai ter uma aula sobre migrações com o texto uma resenha também que vocês entregarem o feriado depois a gente vai trabalhar com cartografia social que também tem um texto para vocês fazerem a resenha e a gente vai ter uma atividade em grupo essa não é a distância a gente vai fazer uma atividade em matemática participativa e aí essa a gente vai ter que ficar até o final até o final da aula não é todo dia senão ia dar mais de 20% da disciplina depois vai ter mais um feriado a gente vai ter uma como comeu aqui tá mas tudo bem vai ter um feriado depois a gente vai e aqui já vai já vai inverter porque aí como o feriado é na segunda-feira eu vou manter a atividade à distância que é sobre planejamento territorial e depois é que a gente vai ter a aula expositiva que vai ser na segunda-feira só justamente essa ideia de tentar flexibilizar mais nesses últimos horários mas para vocês fazerem atividade à distância vocês vão ter que ter lido o texto porque é para aplicar o texto então não tem o esquema sempre lê o texto faz a resenha depois faz a atividade e aí é o dia da entrega 27 de abril dos trabalhos finais e a gente vai ter praticamente duas semanas de apresentação dos trabalhos nessas últimas semanas aí você tem que tomar cuidado porque não vai ser mais segunda e quarta porque entra no calendário de reposição então a UFBC tem o calendário de reposição para o seu aulas que tiveram que era para ter no feriado de carnaval segunda-feira de carnaval repõe na terça-feira na quarta-feira de carnaval repõe na quinta-feira sim mas isso vai fazer a presença porque tem que o senhor tem que ter a quarta e até o último dia porque justamente inclusive na atividade à distância não na atividade de revisão afinal você vai ter que discutir os outros grupos certo e assim isso faz parte das regras da universidade sim então aí as outras matérias ele tem que mudar porque nós estamos seguindo o regulamento da universidade então provavelmente não vai coincidir então se todo mundo seguir o regulamento direitinho calendário de reposição não vai ter eu sei que às vezes tem professores que faz barulhos mas aí nesse caso a orientação da universidade o seguinte se exenta em contato com a Prograde e fala ao professor tal que a repona é nada e aí ele é obrigado a repona o dia certo tá certo porque a gente está seguindo a regra direitinho e depois no último dia de aula a gente vai ter uma síntese do conteúdo fechamento da disciplina e a segunda atividade de revisão que é uma discussão dos trabalhos dos grupos relacionando com a disciplina com o conteúdo total da disciplina então e depois a recuperação então gente deu pra vocês terem um panorama tipo que assuntos que nós vamos ver que dias que vai ser a distância que não vai que dia que vai ser atividade em grupo que não vai ser então vocês conseguem pensar um pouco agora a carga de leitura se vocês vão ter tempo de resenha porque ainda está nesse período de reajuste para vocês pensarem quantas disciplinas eu consigo fazer qual que é a demanda de cada disciplina então é uma coisa para vocês pensarem e vocês escolherem direitinho acho que estou a ponto de ter um tempo para seguir essas disciplinas é uma coisa para vocês refletirem porque agora está justamente a ideia dessa aula de apresentação é dar essa essa noção para vocês melhor possível bom então para a próxima quarta-feira agora escreve certo quarta-feira entra na aba o ícone de dia escreve cada grupo escreve o tema escreve o nome e-mail contato de cada grupo se tiver alguma dúvida sobre o tema se é pertinente ou não pode entrar em contato comigo quer fazer individual faz sempre igual mas o legal é fazer em grupo e eu acho que divide o trabalho também todo mundo do grupo entra nessa aula e coloca o seu nome dos outros pessoas o grupo só no restou o que? então é fácil desde que todo mundo saiba que eles são impunistas não tem problema quem escreveu eu não vou nem saber no final das contas é só o importante é que as pessoas estejam sabendo o tema que estão lá naquele grupo que concordem com o tema bom e para a próxima aula gente então os primeiros 10 minutos aqui para eu conseguir explicar a atividade para todo mundo tirar as dúvidas e a gente vai para o laboratório fazer atividade em grupo e aí os grupos podem ser talvez os mesmos no trabalho se vocês acharem mais fácil eu até acho que é bom vocês conseguirem os mesmos grupos explorarem os mesmos mas não é obrigatório também pode ajudar ou se sentar muitas mas grupos de até 5 pessoas também desmães desmães